Fala galera, aqui quem fala o Vagabes humanos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, daqui a pouco vai ser liberado os desafios da quinta semana dessa temporada Então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês E se você quiser me ajudar também, eu ia ficar muito feliz mesmo se você colocasse o meu nick BKS Vagabes Na opção apoio o criador da loja, mas só se você quiser mesmo Enfim, o primeiro desafio é para você vasculhar 7 baús lá no litoral límpido Então estou mostrando na tela para vocês onde tem baús nessa cidade aí do mapa O segundo desafio, para você eliminar 3 oponentes em via do varejo, é um desafio bem simples O terceiro desafio, para você usar um jarro de vagalumes ou uma pistola sinalizadora na cidade da cordilheira É mais fácil você usar a pistola sinalizadora que você encontra em baús Então é só você visitar essa cidade do mapa e encontrar um dos itens que você completa o desafio Para você pousar no iate e terminar no top 25 da partida O iate fica lá no norte do mapa, então você pousa lá É mais fácil você fazer no modo esquadrão, assim fica bem mais de boa para você completar o desafio Outro desafio, para você pescar 5 peixes lá no penhasco praiano Então lá no penhasco praiano você encontra a vara de pesca Exatamente nesse local onde eu estou mostrando aí no vídeo de fundo Você pega a vara de pesca e pesca 5 peixes que você completa o desafio sem mistério nenhum Para você aprimorar uma arma em fontes salgadas Lá em fontes salgadas você só encontra uma máquina de aprimoramento Que foi exatamente nessa casa que eu estou mostrando aí no vídeo Mas você também pode completar o desafio utilizando as máquinas de aprimoramento portátil Claro, dentro aí de fontes salgadas Para você coletar anéis flutuantes lá em chaminés e muscantes E agora eu vou mostrar o local exato aí dos anéis para vocês Olhem só manos, basicamente os 4 anéis ficam aqui tipo em cima do local Perto dessas paradas grandes aqui de vapor Olhem só, um anel fica aqui mais ou menos entre os dois negócios de vapor aqui em cima O outro fica mais aqui no lado esquerdo, como dá pra ver aqui Tem um também que fica aqui no fundão, o terceiro anel E o último anel fica mais aqui do lado direito Olhem só, do lado dessa parada de vapor também Então tipo assim, pra você coletar os 4 anéis na mesma partida Você pode fazer de duas maneiras Uma delas é utilizando o helicóptero, que fica bem de boas E a outra que é mais simples É você utilizar essas paradas de vapor mesmo aqui de chaminés e muscantes Então você entra aqui, você sai voando, coleta um anel Você volta, entra de novo, sai voando, coleta o segundo anel E você coleta os 4 anéis dessa maneira Claro que quando você pousa direto do ônibus de batalha Você já pode pegar um dos anéis Então já vai diminuir esse tempo de você completar o desafio Então você entra aqui na parada de vapor Pega o primeiro anel, pega o segundo, terceiro e quarto Assim você completa o desafio Lembrando que os 4 anéis estão aqui perto Dessas duas paradas grandes aqui de vapor, ok? E o último desafio da quinta semana é para você vasculhar 7 caixas de munição na fortilha Então eu estou mostrando na tela onde tem caixa de munição nesse local lançado no mapa dessa temporada Então é isso, mano Se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou Deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito E se você quiser me apoiar na loja Eu ia ficar muito grato mesmo com a sua ajuda também Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui! E eu fui!